Senhor presidente, lhe cumprimento e quero em primeiro lugar abrir com um tema que tomou conta das nossas cabeças e do nosso sentimento na última semana, que foi a chacina da comunidade jacarezinho. Quero dizer que fiquei muito indignada e muito chocada com o que aconteceu e principalmente com os desdobramentos que nós vimos ocorrer, com a forma como se narraram, como foram narrados os fatos, os fake news que foram divulgados depois dos fatos e o próprio debate que se deu nesse parlamento, inclusive com a edição de vídeos com a minha fala e com a fala de outros parlamentares. A operação que se deu no jacarezinho, ela levou à morte um policial, que eu lamento muito e sou solidária com a sua família, e levou à morte mais 28 pessoas, que eu também lamento e sou solidária com as suas famílias. Pelos fatos relatados e que tomamos conhecimento até aqui, a maioria dessas pessoas estava desarmada, tiveram execução sumária, independentemente de que parte dessas pessoas estivessem ou não envolvidas com algum tipo de delito. Não há no Brasil execução sumária, senhor presidente. Essa operação de execução sumária não é recepcionada no Código Penal brasileiro, na legislação brasileira, nem na Constituição brasileira, confrontou o Supremo Tribunal Federal e isso de fato precisa ser exemplarmente apurado, sob pena de colocarmos em risco de forma grave à democracia brasileira. Nós precisamos enfrentar isso de forma exemplar e essa apuração precisa começar e precisa ser exigida pelo Supremo Tribunal Federal, porque não podemos mais aceitar que essas operações continuem, porque não tem nenhuma eficácia e leva à morte os policiais e leva à morte a comunidade e a população, não só do Rio de Janeiro, mas particularmente do Rio de Janeiro, mas também outras comunidades periféricas desse país e comunidades de favela também. Segundo lugar, senhor presidente, nós estamos às vésperas da sanção ou veto da lei 795, do projeto de lei 795, que é exatamente a complementação da lei Aldir Blanc. Esse dinheiro não é do governo federal, esse dinheiro é dos artistas, é dos técnicos, é dos produtores, é das fazedoras e fazedores de cultura, já está nas contas dos estados e municípios. O que esse projeto de lei de autoria do senador Wellington Fagundes fez e que a Câmara aprovou sem nenhuma alteração foi liberar esse dinheiro para que essas pessoas possam usufruir no pico da pandemia. Eu apelo para a sanção contra o veto, porque nós precisamos que esse dinheiro seja executado. Obrigado, deputado. Deputado Pompeu de Matos, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui, presidente, agradecer a direção nacional do meu partido, do PDT.